Olá, eu sou o Lindo Amar e nesse vídeo eu quero mostrar como você consegue reaproveitar retalhos de piso que você já usou perfeitamente, fazer um serviço muito bom com ele. Você pode ver aqui, aqui são tudo reaproveitamento de piso. Aqui foi usado muito piso nessa casa e sobrou bastante retalhos, como pode ver na parede ali, olha lá onde tem ainda bastante. Olha lá, então esses aqui são tudo retalhos de piso que sobrou, por causa do projeto que o cara fez nos piso, acabou que sobrou muita peça, que não foi um dia para reaproveitar, então sobrou muito. Aí eu cortei todas elas, assim ó, nesse caso aqui, cortei, essas aqui por exemplo, tudo com 8 centímetros, na verdade nem dá 8, nem dá 8 bem, isso aqui dá 7, é 8 centímetros, 7.9, 8 centímetros, cortei tudo nessa medida. E também, as mais finas, eu cortei ali para entrar, tem umas tirinhas mais finas, não sei se dá para ver, olha. Então, são tiras menores, que dá para reaproveitar também, fazendo um corte menor. O que acontece? Como elas estão fininhas, dá para você reutilizar tudinho, cortando tamanhos iguais, tem aqui, olha. Estão todas do mesmo tamanho, olha. Como se fosse um rodapé, mas você pode usar ela no chão, se sobrar o suficiente, para fazer algumas espécies de piso. Ou, coloca tudo na parede, no chão. Pô, eu acho que está bom no banheiro, ou na parede de uma cozinha, sei lá, depende do tanto que você tem. E fica ótimo. Nesse caso aqui, eu tenho dois pisos, olha. Na verdade, o piso é um só, o porcelanato não é muito bom, mas é o porcelanato, olha. Eu tenho duas cores, essa mais clara e essa mais escura. E para me reaproveitar, eu fiz assim, olha, está aqui no chão, olha. Eu coloquei ela amarrada, como se fosse tata, só que uma versão mais clara e uma outra mais escura. Eu também, se eu tivesse o suficiente, eu podia usar só da clara, não? A tela mais clara e só da mais escura. Vê que fica muito bom, perfeitamente, fica parecendo um piso com um postado, olha. Está vendo? Dá para trabalhar com elas, você cortando tudo na riscadeira, igual que eu fiz ali, olha. Dá para trabalhar perfeitamente com ele, olha. Fica muito bom para você reaproveitar e não pensar. Se você tiver onde que usar. E assim, você pode reaproveitar todos os retalhos de piso. Você pode usar a cabeça, a imaginação, você pode usar assim. Você pode também fazer e cortar eles e fazer só duas carreiras. Tipo assim, olha. Quer ver? Você tem o... Tipo, o pé da parede, depende do que você tem, da diversidade, você pode usar tipo assim, olha. No... Imagina que aqui é o pé da parede. E o piso vai sair para cá. Mas você tem pouco de uma espécie de piso, aí você coloca ele aqui, olha. Você pode colocar duas fiadas, igual ela está aqui. Certo? Se o piso der, você pode colocar três fiadas. Aí depois de colocar três fiadas, ou uma, ou duas, ou três, dependendo do que você tiver, que dê. Aí você pode passar ele para cá, com o outro piso. Tipo, aqui você faz toda a rena da parede inteira. Da tipo de bomba que você vai colocar. Você pode colocar uma fiada dessa só, mas se o piso der, você coloca duas, ou três, dependendo do contato que você tenha, em todo o arredor do combo. E depois você vai usar o seu outro piso que você tem, para fazer o meio. Seja amarrado ou não. Eu acho que o litro assim é amarradinho. Como se fosse taco de madeira. Entendeu? Você pode fazer, aí você pode usar isso aqui para um outro. Se você tiver aqui três espécies de piso. E quiser diferenciar ele, para ele ficar bonito, e não compra o sol, você pode fazer isso. Você pode usar o que está menos, como faixa, de pé da parede, e o que está mais, como negro. De acordo com o tamanho do compro e do que os tantos de fios que você tenha. Precisa saber que o que vai dar para o seu compra. E assim você pode reaproveitar, usar a cabeça, você pode colocar em uma parede de cozinha, ou de um banheiro, ou de uma churrasqueira, de uma parede, ou de uma parque, enfim. Você pode usar a imaginação e fazer o seu litro que você quiser. Mas dá até aproveitar e fazer o seu litro muito bonito. Você não precisa usar também, necessariamente, a fruta mais clara. Você pode usar o tipo só, só de um. Se você tiver o seu cliente, só de um só. Só de um e fica bom também. É que eu estou passando ele, só de jeito, só para dar um exemplo, para mostrar. Na colocação, você pode colocar bem bonitinho. E fica muito bom. Se você tiver... Tem vezes que o pessoal faz muitas reformas, em serviços grandes, coloca muito no litúrgico, resto de piso. Você pode aproveitar também para fazer esse trabalho. Você pode fazer o que eu fiz aqui, como eu já mostrei. Você pode usar uma máquina como aquela, para cortar todos eles. Em tamanhos iguais, como eu fiz aqui. Toda a mesma largura que usa. E você pode fazer... Para reaproveitar mais, você pode usar a peça mais estreita, para fazer o... Para recortar tudo com seis centímetros. Eu cortei com oito. Para cortar tudo com seis centímetros, para reaproveitar mais. Para jogar fora o mínimo possível. Aqui eu cortei com oito e sou por olho no chão. Eu cortei aqui só um pouco ainda. Eu cortei com olho no chão bastante atalho. Mas daqui já não dá mais para reaproveitar. São muitos já... São muitos rastudos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu joinha aí, tá? E compartilhe com seus amigos. Nas redes sociais. Se não for, se inscreva para as próximas dicas. E até o próximo.